Provérbios 27, 1 Não conte vantagem a respeito do futuro, pois você não sabe o que o amanhã trará. Esse provérbio pode dizer respeito, primeiro, aos planos que fazemos para o futuro. Tiago, irmão de Jesus, recomenda a humildade na hora de planejar o dia de amanhã. Ele diz, prestem atenção vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade, ficaremos lá um ano, negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como névoa, névoa ao amanhecer. Ela aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer, na verdade, é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretenciosos e toda a presunção como essa é maligna, diz Tiago. Mas existe também uma outra aplicação para essa advertência contra a presunção quanto ao dia de amanhã. Lembra a sabedoria que nos ensina a evitar dizer, dessa água não beberei. As pessoas prepotentes vivem se gabando com palavras do tipo, Eu jamais vou fazer isso, jamais vou fazer aquilo, eu nunca faria isso. Eu lembro do dia em que um amigo, muito entristecido, comentava comigo os tropeços de um homem que nós admirávamos. Ele me disse, eu tenho certeza, Ed, que você jamais seria capaz de fazer o que ele fez. Eu agradeci, mas comentei, não diga isso. O máximo que você pode dizer é que o homem que você pensa que eu sou hoje, provavelmente não faria o que ele fez. Mas nada podemos dizer do homem que serei amanhã, pois não sabemos que homem será esse. Por isso o apóstolo Paulo recomenda, vocês que pensam que estão em pé, cuidem para que não caiam. Esse é mais um provérbio sobreviver, porque viver é mais que sobreviver.